Fala aí galera, vocês tão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje, trai pra vocês um vídeo falando sobre todos os reticons de Ben 10 Isso mesmo, então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Tá bom se é intro nova que vocês querem, toma uma prévia É o que temos pra hoje É assim, ao longo da franquia Ben 10, várias adições ou alterações retroativas da continuidade que são os reticons foram feitas Aí no vídeo de hoje a gente vai explicar, vai falar sobre alguns reticons feitos ao longo da cronologia clássica, a cronologia prime Alguns dos quais eram informações fora de tela sujeitas à revisão E assim galera, um reticons não significa que é uma mudança seja boa ou ruim Um reticons é apenas uma nova informação que impõe uma nova interpretação de eventos passados, entendeu? Então os reticons não se limitam apenas a alterações que contradizem descaradamente as informações na tela que a gente vê no desenho, não As coisas podem acontecer como resultados de inconsistências Aí esses reticons são feitos geralmente por causa que as equipes por trás de cada show, de cada série do Ben 10, elas pegam o que eles querem e ignoram o que eles não gostam Como confirmado pelo Matthew Wayne Diferentes editores e designers de histórias, muitas vezes eles querem ou precisam mudar o canone pré-existente Por causa que às vezes o canone pode ser uma boa orientação Por causa do contrário, pode ser criativamente restritivo, especialmente quando as necessidades do público mudam Como confirmado aí pelo Duncan Roleal Então entendeu? Tem todas essas questões aí envolvendo os reticons, viu galera? Que nunca foi explicado aqui no canal, mas hoje como o vídeo é dedicado a isso, eu achei importante explicar, beleza? Então vamos lá, os reticons eles começam a partir de Ben 10 Força Alienígena Não que no clássico não poderia acontecer, poderia, tipo, eles mudarem alguma coisa Já preexistente no clássico, porque como foi explicado aí, as mudanças não são coisas descaradamente contraditórias a informações mostradas na tela, entendeu? Então poderia sim acontecer, mas elas acontecem em Ben 10 a partir de Alien Force, beleza? Então vamos lá A primeira é que os encanadores, eles são agora, em Força Alienígena, uma força policial intergaláctica Quando foi estabelecido na saga clássica, que eles eram uma organização secreta do governo composta apenas por humanos Vários dos quais tem uma atitude racista em relação aos alienígenas Outra coisa, né, uma coisa que a gente já nota logo no primeiro episódio de Força Alienígena é o que é o que? O funcionamento dos poderes do Kevin foi alterado Em vez da capacidade do Mutant de absorver, armazenar e redirecionar energia, bem como o DNA também O Kevin, ele reaparece em Alien Force com a capacidade de absorver materiais físicos e vestir o seu corpo com aquele material Mas calma aí, viu, que essas mudanças do Kevin ainda não acabam por aqui não Tem muito retcon em relação ao Kevin, vocês sabem disso, já foi falado muito no canal E hoje a gente vai explorar esse assunto também mais lá pra frente, beleza? E outra coisa também é que a Gwen é revelada sendo parte alienígena O que explica a sua proficiência em magia, além de ser olho de feitiços O símbolo da ampulheta Dominitrix era anteriormente uma marca registrada do Asimuth e as suas invenções, né? Visto que até a roupa dele tem, né, esse símbolo Só que no entanto isso foi alterado pra representar toda Galvan Em relação a isso, o distintivo dos encanadores é alterado de vermelho pra cópias do símbolo Dominitrix Estava implícito que a Miax e o Asimuth eram dos poucos envolvidos na criação do Dominitrix Só que uma imagem muito diferente é mostrada em Alien Force, onde a criação do Dominitrix é retratada como uma operação financiada publicamente conhecida O Kevin, ele não pode revestir todo o seu corpo com material sem ter uma grande quantidade pra ele poder absorver Só que isso contradiz os eventos passados mostrados no episódio Um Artiman de Kevin, quando ele produz a Tadenita em massa Entendeu? Tipo, é um retcon feito no próprio força alienígena Nesse episódio Um Artiman de Kevin, ele absorveu uma pequena quantidade de Tadenita e já conseguiu produzir a linha em massa e tudo mais Só que episódios depois foi mostrado que ele não podia fazer isso com pequenas quantidades pra revestir o corpo todo, entendeu? Aí como é que eu posso explicar isso aí, essa mudança? Porque tem que ter uma explicação, não pode ficar sem sentido, é que eu acredito que seja assim No episódio Um Artiman de Kevin, o Kevin, ele tava posto muito sob pressão e tudo mais Então no calor do momento, ele superou os seus limites, entendeu? Não sei que tenha tido consequências em relação a isso, entendeu? A ele ter ultrapassado os limites, entendeu? Mas como ele tava sendo posto sob pressão, ele conseguiu ali fazer isso Só que normalmente, assim, no seu estado natural, ele não consegue, entendeu? Ele precisou de uma quantidade maior pra ele poder absorver e revestir o corpo todo Dentro do universo da série, essa é a explicação Agora fora, é por causa que eles mudaram isso mesmo, né? Os diretores, os desenvolvedores mudaram isso porque não gostaram, né? Porque esse é o propósito aí dos retcons E outra coisa também que é mudada em relação ao Kevin Que as suas origens, em comparação ao que foi mostrado na saga clássica, foram alteradas pra série Ele agora é um híbrido alienígena, herdando seus poderes do seu pai, o Devin Em vez de obter-los como resultado de uma mutação Agora, os retcons feitos pela equipe, pelos desenvolvedores, pelos diretores e tudo mais O Dwayne McDuff, ele falou que o posicionamento dos símbolos do Omnitrix e do Super Omnitrix É o resultado do funcionamento correto dos dispositivos em comparação com os locais Do símbolo da saga clássica, né? Que era colocado em lugares aleatórios Agora, o certo é eles ficarem centralizados no peito Daí o Vilgax, ele foi originalmente declarado ter 15 pés de altura É isso no clássico Só que aí, em Força Alienígena, o Enormonsauro, em sua altura base, tem 12 pés Que é do mesmo tamanho do Vilgax O Dwayne, ele também confirma que, originalmente, o sobrenome do padrasto do Kevin, Harvey, era Levin Só que isso é alterado por causa que é revelado que o sobrenome Levin Pertencia ao pai biológico do Kevin, que era o Devin O Duncan Roleal, ele confirma que os quadrinhos de Action Pack Eles foram originalmente considerados canônicos durante o clássico Só que, a partir de Força Alienígena, eles são considerados não canônicos Confirmado aí pelo Dwayne McDuff Bom, também tem retornos dos pop-ups Que, cara, os pop-ups, eles são informações que eles acrescentam, entendeu? São informações adicionais que a gente tem Que, ah, não é mostrado no desenho, essas coisas, né? Na maioria das vezes Mas são informações extras, né? Que a gente tem ali E é legal, a gente pode se considerar canônico Porque foram os desenvolvedores que colocaram essas curiosidades Pra gente saber um pouco mais Pra explorar um pouco mais o universo de Ben 10, entendeu? Só que agora essas informações são alteradas aí no Força Alienígena Como eu vou citar agora O nome da mãe da Gwen é Nathalie Em vez de Lily Que, assim, pra mim, na minha interpretação Lily poderia ser um apelido, entendeu? Um apelido pra Nathalie Eu acho que combina, entendeu? Daí, no clássico, os Cavaleiros Eternos Eles eram como anti-encanadores Quando eles exploravam ameaças incomuns Em vez de combatei-los Só que em Força Alienígena Os Cavaleiros Eternos são revelados como altamente xenófobos Daí, originalmente Os Nulo Guardiões eram as únicas formas de vidas indígenas do Nulificador Só que isso é alterado em Força Alienígena Com a introdução dos colonos lá no Nulificador Daí, antes, no clássico Foi dito no pop-up Que o Omnitrix continha apenas milhares de amostras de DNA Só que isso foi recontado de duas maneiras em Alien Force Em primeiro lugar, o Omnitrix foi revelado como um receptor sem fio Pra corrente Codon E vem de conter o DNA E em segundo lugar A corrente Codon continha mais de um milhão de amostras de DNA Amazenei dentro dele amostras de DNA De cada forma de vida inteligente da Via Láctea Dez mil espécies, eu sei Como sempre, eu sou obrigado a ressaltar que você sabe muito pouco Tem mais de um milhão de amostras codificadas no Omnitrix Daí, os quimeras sui generis A espécie do Vilgax Eles foram alterados em relação ao que foi estabelecido no clássico Que no clássico foi dito no pop-up Que todas as fêmeas quimeras sui generis Elas tinham uma marca de beleza escura Em algum lugar no tentáculo da face central Mas nenhuma das fêmeas vistas em Força Alienígena Tem isso E a maioria dos quimeras sui generis Eles foram treinados desde o nascimento Pra combate Essas formações confirmadas pelos pop-ups E também por merchandising Mas em Força Alienígena O Vilgax afirma que a maioria deles são pessoas inocentes Então, isso também foi alterado Vamos agora pra bem-né de supremacia alienígena Onde lá a motivação da encantriz é expandida Com seu pai aparentemente conduzindo suas ações Ao longo das duas séries anteriores, entendeu? Ao invés de correlacionar com a forma como o Kevin descreveu Em Força Alienígena O Harvey, na verdade, é uma pessoa boa Além disso, o Kevin nunca foi expulso da sua casa quando criança Em vez disso, ele enlouqueceu com o poder Deixou a casa e fugiu Assim, a gente pode ter uma interpretação Que aquilo ali que o Kevin falou Não que foi mudado, foi alterado aquilo ali Não, é porque aquilo ali foi uma descrição do Kevin Ela era na visão do Kevin, entendeu? Isso dentro do universo da série, né? Fora realmente foi alterado Daí, em supremacia alienígena A gente vê do ponto de vista real De quem é o Harvey, entendeu? Porque como o Kevin era uma criança, né? Tudo problemático e tudo mais Tinha as coisas dele Ah, ele se achava uma aberração Essas coisas Aí ele falou umas coisas ali Mas não necessariamente seria verdade Porque não é obrigado o personagem a ser sincero, né? Ele falou do ponto de vista dele Ah, pra ele Ele foi expulso de casa Ele disse pro Ben Ah, os pais dele desapareceram E não sei o que Aí falava que Em força alienígena Ele dizia que o Harvey Era uma pessoa ruim, entendeu? Tudo isso é por causa do Kevin O psicológico do Kevin Influenciava ele lá Diz essas coisas todas, entendeu? A gente sabe como é que o Kevin Era o problemático, né, galera? Mas, na real O supremacia mostra Que o Harvey Era, assim, uma pessoa boa O vô Max Ele descreve a si mesmo Sendo recrutado Com uma forma intergaláctica Dos encanadores Onde se poderia supor Que os encanadores Se originaram da Terra E se tornaram intergalácticos A Rainha Nanoshippa Apresentada no Ben 10 Invaso Alienígena É revelado como Uma Rainha Falsa, né? Que ela foi criada Pela Rainha Verdadeira Que é a Helena Pra evitar suspeitas Em relação a ela, né? A representação da Helena Também é fortemente alterada Em relação ao que foi mostrado No filme Embora a mudança Na caracterização do Asimundo Em força alienígena Em comparação com O que foi visto No clássico Não tenha sido explicado antes Todo o seu comportamento Mostre que não é o caso Da passagem do tempo Devido aos flashbacks Tipo, em alinhamento solitário O Asimundo Ele tá com a mesma personalidade Da mesma forma Lá em O Universo É mostrado isso, né? Que ele tá com a mesma personalidade Na época do Até o visual tal mesmo, entendeu? Então, isso tudo Não foi uma mudança Por causa do time skip Do clássico Para o força alienígena Ele mudou Por causa do tempo Não, não foi por causa disso Foi por causa assim Na alteração aí Do headcon Na alteração aí Dos sabos celestiais Porque a gente tem influência Sobre isso O Omnitrix Apresentado na saga clássica E em força alienígena Ele é revelado Como um protótipo E o Asimundo Ele afirma ter trabalhado No verdadeiro Omnitrix No final da supremacia Desde o período do clássico O Omnitrix Uma versão que venho aperfeiçoando Desde que você recebeu O protótipo Há seis anos A corrente Codon Ela foi declarada Contendo o DNA De todas as espécies Sem ciência Do universo Pelo Asimundo Foi o Asimundo Que falou isso O mundo verdejante Onde a corrente Codon Contém o DNA De todas as espécies Inteligentes do universo Isso foi recontado Com a introdução Dos alienígenas De Andrômeda Ó, esse assunto aí Do Omnitrix Da corrente Codon Ela contém o DNA De todas as espécies Sem ciências do universo Isso dá um vídeo Viu galera Eu vou fazer um vídeo Explicando isso aí Bem direitinho Viu Podem ter certeza Que eu vou fazer Me cobre Viu Me cobre Que eu vou fazer Agora vamos para Os retcons Da aqui Ó, todas as confirmações Aqui foram feitas Pelo Darwin McDevam Pra não ter que ficar Repetindo isso toda hora Ó, originalmente O alien X Ele não era O ser mais poderoso Do Omnitrix Só que isso é recontado Supremacia alienígena Pois absorver as habilidades Do um sabo celestial Como o alien X Conceder aos os mozianos E a outros seres Como o estrela sombria A acessar um poder Quase ilimitado A coloração cinza e branca Dos símbolos do Omnitrix No clássico Ele foi causado Por um mau funcionamento Originalmente O Harvey Ele estava implícito Como falecido Só que isso foi alterado Supremacia alienígena Já que a gente vê Que ele tá vivo Ele não é morto vivo Ele tá vivo lá mesmo Se fosse alienígena O Patrick Ele era o rei eterno Além que fluía Diretamente Na formação Dos cavaleiros eternos Só que isso Claramente é alterado Supremacia alienígena Foi revelado Que a facção Do Sir Sirius Foi a única Que seguiu O caminho Do primeiro cavaleiro Que é o Sir George Os eventos De BN10 A Corrida contra o Tempo Eles foram Originalmente canônicos Na quantidade Prime Só que isso foi recontado Porque agora É uma linha Do tempo alternativa Com tal A história de fundo Do Ian Foi alterada também Incluindo a sua espécie Daí temos aí Um retcon Que eu não concordo Com ele Mas vamos lá Os alienígenas Do sistema N Que o BN Obteve Durante o clássico Que são Blitzwolf Snerho E Frankstrike Eles foram desbloqueados Quando o Ian Oduch A Muma E o DNA Do Victor Eles foram transferidos Para o Omnitrix Pelo Tóquio A informação Que a gente tinha Era essa O da Wayne Operou Eles fez esse retcon Para que o Omnitrix Ele apenas Fizesse a amostra Do seu DNA Desbloqueando Assim as transformações Usando o DNA Que já tinha no relógio Aquele negócio O Super Omnitrix Ele pode escanear Algum alienígena Aí ele desbloqueia O DNA Dessa espécie Que foi a mesma espécie Que já tiver no Omnitrix Só que ela tiver Bloqueada anteriormente Como no caso O A4 Em Piscis O Ben foi lá Encontrou um Piscis Volo Ele usou O modo de escaneamento Daí como o DNA Piscis Volo Já estava No Super Omnitrix Ele apenas Substituiu O DNA Daquele Piscis Volo Pelo Piscis Volo Que o Ben tinha No clássico E desbloqueou A transformação Do A4 Do A4 Entendeu Aí ele atribuiu Isso Ao Enoduch A Múmia E o Dr. Vick Entendeu Dizendo que A mostra Esses alienígenas Já estavam No Omnitrix Já foram Apenas desbloqueados Pelo contato Com aqueles personagens Só que eu não concordo Com isso galera Por que? Assim O sistema Enor É um lugar Assim Que é difícil O acesso Entendeu Só o Red Parceiro Ele consegue Atravessar Porque ele é doidão Ele consegue Dar um desviado Naquelas teias Ali Entendeu Então acredito Que os roletips Os biopsies Eles não conseguiriam Não teriam Uma inteligência artificial O suficiente Para desviar Das teias Entendeu Então eles não teriam Acesso ao sistema Enor Para conseguir Coletar O DNA Das espécies Do sistema Enor E colocar Na corrente Codan Entendeu Então acredito Que eles realmente Não estavam Não estavam armazenados No Omnitrix E sim O que aconteceu No clássico É que o Ben Ele adquiriu Novas amostras De DNA Através do toque E um modo De captura De DNA Entendeu Para mim É isso Eu não considero Esse headcon Que o Dowend Criou Porque eu acredito Que ele só fez Isso só para Complementar a informação Que ele tinha dado Lá do A4 Entendeu Então para mim Eu não considero Beleza Mas como é Se você considera Isso ou não Se faz sentido Para você ou não Bom E mais headcons Dos popups É que o que Que os servos Do Ion Eram supostamente Guerreiros De todos os tempos Que o Ion Transformou Em criaturas anormais Estudido pelo popup Lá do filme Do Ben 10 A Corrida contra o Temer Só que em Supremacia Alienígena Eles foram alterados Para que eles fossem Versões alternativas Do Ben Escravizadas E controladas Com sucesso Pelo Ion Aí inicialmente Os galvanianos Femininos Eles tinham cabelo Enquanto os masculinos Não Só que isso é recontado Com a introdução Da Azente Que é um galvaniano Fêmea E não tem cabelo nenhum Aí você pode dizer Ah mas era só ela Ela era calva Não Por causa que em O Universo é mostrado Também Galvanianos Femininas E elas também Não tem cabelo Então isso é contato Para tudo em mim Daí em Ben 10 Destrução Alienígena Que é o que? A Gwen Ela tinha realizado O feitiço de rastreamento Pela primeira vez Quando ela tinha 15 anos Ou seja Não fosse alienígena Certo? Só que na verdade É mostrado Que a sua primeira vez Realizando tal feitiço Foi quando ela tinha 10 anos No filme Ben 10 Destrução Alienígena Beleza Agora vamos para Ben 10 O Universo Em Warf As duas Das três personalidades Do Alien X Precisavam concordar Para realizar uma ação Só que em O Universo Todos os três Têm que concordar Daí em Supremacia Alienígena O ataque dos raios cósmicos Do gigante Ele era executado Cruzando os braços Em forma de um L Aí no O Universo Esse movimento É ligeiramente revisto Ele é refeito Já que o gigante Agora ele cruza os braços Em forma de um X O Sr. Balma Ele afirmou uma vez Que ele não via o Ben Desde que ele tinha 12 anos Só que isso é recontado Por causa que nos flashbacks Do Ben 10 No Universo É mostrando que o Ben Com 15 anos E o Sr. Balma Interagindo um com o outro Outra coisa É que em Força Alienígena A Gwen ela afirma Que a Helena Ela foi a primeira paixão Do Ben Quando ele estava No Ensino Médio Só que isso é recontado Em O Universo Por causa que o Hulk Ele revela que Pat Benkefield Foi a primeira paixão Do Ben Quando ele estava Na terceira série Apesar do chocante Ele aparecer na introdução De Supremacia Alienígena Ele é tratado Como um novo Alienígena Em O Universo Em Supremacia Alienígena O Ben ele mencionou Que um palhaço de circo Assustou ele Quando ele tinha 4 anos Sua infância Foi marcada Por eventos traumáticos Olha Quando eu tinha 4 anos Um palhaço de circo Me assustou Em O Universo O Medo de Palhaço do Ben Ele viu Por causa que ele Ele viu o Max Com a maquiagem de palhaço Quando ele tinha 5 anos Em O Arf O Kevin precisava De muito do que ele copiava Para poder usar Os seus poderes De absorção de matéria Para poder revestir O corpo todo Foi isso que eu falei Lá atrás Confirmado aí Pelo Dwayne Macduff Só que em O Universo É mostrado ele Cobrindo todo o corpo Com pequenas quantidades De matéria Eu acredito A minha interpretação Disse aí É que o Kevin Que estava mais experiente Em O Universo Ele conseguiu aprimorar Esse poder E absorver Pequenas quantidades De energia E cobrir o corpo Todo Entendeu Para mim É isso que aconteceu Embora tenha sido Estabelecido em Força Alienígena Que o Ben Ele viu o Vilgax Pela última vez Quando ele tinha 10 anos Um flashback Mostra que ele teve um encontro Com o Vilgax Quando ele tinha 11 anos Os sapos celestiais Eles foram previamente declarados Para passar a maior parte Do seu tempo debatendo Só que o Universo É estabelecido Que eles participam Ativamente de outros assuntos Como mudar o estilo De arte do Universo Pelo menos duas vezes Os ajudantes Os encanadores Eles agora Têm origens diferentes Eles são mostrados Como seres humanos Cujas aparências de DNA Foram alteradas Quando o Kevin Usou seus poderes Sobre eles E seus doadores alienígenas E a gente sabe Que esse retcon Foi causado aí Graças ao tão amado Odeado Proctor Cervantes Beleza galera Agora vamos para o tópico Retcons Das séries anteriores Explicados Ó Os retcons Feitos para o posicionamento Dos símbolos do Omnitrix Em força alienígena Agora eles são invertidos O posicionamento limitado Dos símbolos Foram várias técnicas Do Omnitrix Nos Super Omnitrix originais Que fizeram com que As transformações Saíssem luzes e frias Aí felizmente Esses erros foram corrigidos No Omnitrix atual Confirmado pelo Derek J. White O Derek também falou Que os retcons Feitos para a diferença Da coloração Dos símbolos do Omnitrix Também foram referenciados A razão pela qual Os símbolos Foram coloridos Em cinza e branco Foi por causa Que tem um protetor De arranhões Que o Ben Ele não sabia como remover Daí esse protetor Ele caiu fora de tela Depois de Bender A construção alienígena Assim eu fiz um vídeo Todo sobre isso Falando desse assunto aí Não vou entrar em muitos detalhes Se você quiser ver Eu vou deixar aí no carro Beleza Os retcons feitos Para os encanadores Em força alienígena São explicados Ou corrigidos No caso Os encanadores Da Terra originais Eles eram um grupo Separado Até se juntarem Com os encanadores Intergalácticos Em algum ponto Entre os eventos Do clássico Os flashbacks Do universo Embora isso ajude Na introdução De encanadores alienígenas Trabalhando nas bases Da Terra Apenas a circunstância Do Vomax Se juntar com os encanadores Permanece sem solução Em correlação Com os retcons Feitos para os encanadores Os designs Dos seus crachás Dos distintivos Ele foi revertido Para aparecer A sua representação No clássico Que é aquele símbolo Vermelho mesmo E os retcons Feitos para o Kevin Em força alienígena Também são invertidos A gente sabe muito bem disso Né? Pronto Procton Cervantes Embora o Kevin Ele ainda seja considerado Um osmosiano O termo na verdade Se refere a uma subespécie De humano Com um componente genético Único Que lhes dá poderes Em vez de uma espécie Diferente Além disso Nem Devin Leve O planeta osmocínico Nem o sol de Osmos Não existem Por causa que foram Todas as memórias Falsas implantadas Pelo próprio Agora vamos para os retcons Da Eki Força alienígena E Galvan B Era uma lua artificial Confirmado pelo Cão e Nekduff Só que isso foi recontado No universo Já que Galvan B É retrata como uma lua natural O Matthew N Ele confirma Que originalmente Os tetramentes Eles pareciam Bastante da idade de bronze Para o seu nível de tecnologia Só que isso é recontado No universo Já que os tetramentes Eles são mostrados Tendo uma civilização Muito mais avançada Que os humanos O Dao N Ele fala que o Eko Eko Era um alienígena Parecido com um robô E em universo O Dereck fala Que ele Que ele está vivendo Como ondas sonoras vivas Vestindo em traje de contenção Isso eu também não concordo Esse retcon eu não concordo Por causa que é assim O Dao N A gente pode considerar Que ele criou o Eko Eko Ele está muito mais envolvido Nas coisas do Eko Eko Que a gente sabe Que o Dereck Ele fala as coisas Mas fala certas coisas Que não fazem sentido E tudo mais E isso é uma das coisas Que eu acho que não faz sentido Por causa que Como é que o Eko Eko É dito pelo Dao N Dao N O cara que tem propriedade Para falar do Eko Eko Que é o alien favorito dele O criador do Eko Eko Ele disse que Que o fone de ouvido Que o Eko Eko tem É para ele se proteger Do próprio som Aí tipo Ele sendo um robô Faz sentido Agora ele sendo Ondas sonoras vivas Como é que o som Pode ser afetado Pelo som Ele tem que se proteger Do som O som tem que se proteger Com o fone de ouvido Do próprio som Não faz sentido isso Entendeu Então para mim Eu considero O que o Dereck Ele falou O Eko Eko Ele é um robô Outra coisa Sobre o Eko Eko A gente tem que ajustar Aqui um pouquinho Que o Eko Eko Supremo Ele não tem a capacidade De se multiplicar Confirmado pelo Dao N Isso é explicado Corrigido Em O Universo Pelo Dereck Que pode multiplicar Assim mesmo Usando seus discos sônicos Ele não conseguiu Fazer essa supremacia Por causa de um bug Do Supremo Antônico Só que a gente sabe Que os bugs De poder de falha Não existem Por causa do Do Matthew Wayne O Matthew Wayne Não sabia Existe esse negócio De poder de falha A gente desconsidera Isso em Força Supremacia Alienígena Foi só uma coisa Que o Dereck Colocou Para ficar nerfando Os Alienígenas Então o que a gente Considera aqui A gente considera Que o Eko Eko Supremo Ele teve um poder Adicional Do Dereck Então o Eko Eko Supremo Ele pode sim Multiplicar Através dos discos E o Supremacia Alienígena Ele não fez isso Provavelmente Por causa que Ele não precisou Ele não precisou Fazer isso Confirmado pelo Dao N Inicialmente O Vulcanus Ele era pequeno Ele usava Uma prótese Cor de pele Na saga clássica Só que isso foi mudado De Omnivese Já que ele era Originalmente Grande e musculoso Com o resto da sua espécie Até a sua luta Com o Ben E levou ele a ser peca Para uma explosão Induzida pelo elemento X Daí o Vulcanus Ele sobreviveu Mas o seu corpo Foi destruído Levando a ser colocado Em um traje de regeneração Até ele finalmente Crescer Ao seu tamanho normal O Matthew Wayne Ele falou uma vez Que os eventos De Benderidge São Alienígenas Anteriormente Eles não eram Canônicos Para a linha do tempo Prime Só que o Dereck Ele canonizou Os eventos do filme Para combinar Com os flashbacks De Omnivese O Thomas Specs Ele falou que no clássico A língua do Blitzwolf Ela se retraiu Escondia quando seu focinho Se partia Para ele usar Os seus livros sônicos Só que isso ali Geralmente é revisado No Omnivese Já que a sua língua Permanente no lugar E se divide ao meio Isso foi falado Lá no vídeo Das alterações Em relação A biologia dos alienígenas Se você não viu Esse vídeo Clica aí no card Beleza galera E em força alienígena Foi afirmado Que Omnivese Ele pode aceitar O DNA osmosiano Confirmado pelo Darwin Só que assim Como tudo em relação Aos osmosianos Foi alterado em Omnivese Já que Omnivese Não pode aceitar O DNA de mutantes Incluindo os osmosianos Porque eles não contam Como alienígenas Confirmado pelo Derek T. White Ah, isso aí é relutante Mas eu não vou entrar Em detalhes No vídeo de hoje Porque não é o foco Agora vamos para os Headphones Pop-up Originalmente O XLRU Ele era o único Quineacelerando na Terra Porque a rotação lenta Do planeta Deixou outros Quineacelerandos doenças Depois de alguns dias Confirmado aí pelo Pop-up Só que isso aí É recontado Em Omnivese Por causa que vários Quineacelerandos Na cidade de baixo No clássico É dito que Peptus 11 Ele foi originalmente Descrito como Um planeta vulcânico Só que em Omnivese É mostrado que Isso não é mais verdade Por causa que Peptus 11 Geralmente tem um terreno rosa Aí originalmente O sistema Enor Tem um sol dentro de matéria Só que isso não é mais verdade Em Omnivese Considerando as enormes Estruturas de ter de aranha Que revestem o sistema Tinha sido mostrado Por Pop-up Antes Que os filhos Do Loboã Eles tinham olhos verdes Daí quando eles se tornavam Adulces Os olhos deles Ficavam vermelhos E laranjas pados Só que isso é recontado em Omnivese Os Loboãs vistos Em Anor Trons Tem olhos de cores variadas Originalmente A camisa havaiana Da sorte do Vumax Que ele sempre usa Foi dada pelo Irmão mais velho da Gwen O Ken Só que isso é recontado Já que o Max Ele mostrou Estar vestindo essa camisa Como um jovem adulto Muito antes do Ken nascer A pintura facial Do creme do Rex Era a mesma Usada pelos guerreiros De Bezel Só que isso foi recontado De duas maneiras A primeira É que a pintura facial Do Rex É revelada como uma tatuagem E em segundo O Bezel Ele é revelado como uma pessoa E não como uma civilização Que nem era considerado Nos pop-ups do clássico Outra coisa sobre o Bezel É que os feitiços de Bezel Não eram mágicos Em vez disso Eles eram uma tecnologia Bezeliana avançada Que parecia mágica Para a Terra Só que isso é recontado Em Omnivese Porque realmente é mágico E o Bezel Ele é uma pessoa É um mago O Frankenstrike Ele era considerado O segundo alienígena Mais inteligente do Ben Tanto que ele foi creditado Como um dos alienígenas Que o Ben 10.000 Utilizou para construir O Omnitrix do Kenny Só que isso é recontado Em Omnivese Já que a hiper-inteligência Não é um traço comum Entre os transilianos O Dr. Victor Ele tem isso Mas é porque é dele Não porque é um poder Da espécie E é por isso Que o Ben Ele não se torna mais inteligente Como o Frankenstrike Confirmado pelo Darwin McDuff E eu já fiz um vídeo Em relação a isso Se você não viu clicar aí no card Daí no clássico O Glutão Puro Era incapaz de consumir A comida humana Só que isso é recontado No Omnivese Já que agora Ele pode comer comida normal Bem como todo o resto Confirmado também Pelo Derek J. White Improvado na série Mas assim Para mim Esse pop-up Não foi feito Foi em Omnivese não Ele foi feito lá No Fusso Alienígena Por causa que é assim Você pode dizer Ah beleza O Glutão Ele comeu o seu sorvete lá Mas ali era o Glutão Turvo E aqui a gente está falando Do Glutão Puro Só que é assim Pensa comigo galera Naquele tempo Fora Eu digo Fora do Universo da Série Não existia esse negócio De subespécie Entendeu Foi só o visual do Glutão Que foi alterado Assim Dentro do Universo da Série Sempre teve Como se sempre tivesse Esse negócio de subespécie Sempre tivesse Glutão Puro e Turvo Ali era o Turvo Mas na época Fora do Universo da Série Não era Era só o Glutão normal Então isso é um feito Para o Glutão Entendeu Tipo A partir de Força Alienígena Ele pode sim comer Qualquer tipo de comida Comida orgânica E tudo mais Beleza Agora em Omnivese Omnivese tem a questão Na subespécie Sim Mas isso também Conta como um feito Do Glutão Puro Por causa que Como eu falei nesse vídeo Aqui O Glutão Puro e Turvo Eles podem fazer a mesma coisa Porque eles tem Eles tem os mesmos poderes Entendeu Tipo A aparência deles É diferente É por isso que faz com que Eles sejam subespécie Sim Sim Mas em relação As coisas que ele pode fazer Foi confirmado Que eles podem fazer A mesma coisa Então tanto o Glutão Puro Quanto o Turvo Eles podem se comer Comida orgânica Aí no clássico Ele não podia Por quê? Eu interpreto isso Como por causa Que era o Glutão De 10 anos Então ele não tinha Experiência Para ingerir Comida orgânica Não que foi uma alteração Sabe Celestia Não Não acredito nisso Aí no clássico É por pop-up Que o mundo estranho Que é aquele programa Lá do Argos Tá ligado? Do Sábado Secrets Lembrando Eles são do mesmo universo O Ben 10 e Sábado Secrets São do mesmo universo Ele foi dito Como um dos programas Fabricas do Ben Só que isso é alterado Lá em Universo Por causa que o Ben Afirmou que ele não assistia A esse programa Com muita frequência Por causa que passava No mesmo horário Dos Lutadores de Sumur Bom E também tem Alguns retcons De informações Das merchandising Em vez de serem Trados à vida Por desastres ambientais Os Mechamoss Galvanos Que eles foram Trados à vida Devido ao projeto Do Asimundo Que deu errado Em C. Falunos 4 Ele foi originalmente Descrito como Um planeta cinza Coberto de nuvens Com relâmpagos Constantemente rasgando o céu E uma interminável Tempestade elétrica As tempestades também Foram a principal Fonte de energia Para o planeta Tudo isso Informação Dita nas Mechamais Só que isso é recontado Por causa que é mostrado Que o planeta Tem um clima Relativamente normal Poiana Lucas Foi originalmente Descrito como Planeta da galáxia De Andrônada Que foi martelado Por um cinturão De asteroides Só o Paedanos Só que isso é recontado Por causa que é mostrado Que Poiana Lucas É um planeta deserto Daí os Necrofrigianos Eles costumavam ser Os únicos seres Vivos em Quilmes Mas isso é recontado Em um universo Com a introdução Dos Psicoloepterianos O Superarador Natural Originalmente Nada realmente Vivia em Enortrance Mas em um universo Isso é recontado Que em Enortrance É mostrado Habitado por muitas espécies Nativas do sistema Enor Bom, então é isso Né galera Esse foi um vídeo extenso Falando sobre todos os retcons É porque tem muito Né galera Ben 10 tem muito retcon Né Eu falei de coisa aqui Que eu nunca falei no canal Também Teve muita informação nova Vai né galera Conseguiu acredito Que vocês não conheciam Aí comentar aí Viu galera Pode comentar Se as vezes preferiam Como era antes Ou prefere depois Que foi alterado Pelo retcon Pode comentar O que vocês quiserem Aí viu galera Comentar aí Próximos temas Que eu posso trazer Aqui pro canal Explicar pra vocês Deixar bem claro É isso né Rumo aos 200 mil inscritos Estamos já chegando Nos 130 mil né galera Vou botar aí Hashtag Rumo aos 200 mil Daniel Leite Com um conteúdo Muito massa De Ben 10 aqui Então é isso Deixa aquele like Se inscreve no canal Seja membro Ative o sininho Falou e Tchau